Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor, porque tá matando o bimbo e vai te ver. Música Galera de Minas Gerais, galera de São José da Lapa, que espetáculo, tá lotado aí, muita gente, e vai ser um dos melhores shows que eu já fiz na minha vida. Obrigado São José da Lapa, obrigado Minas Gerais, um beijo pra vocês. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar, chorando se foi, quem um dia só me fez chorar, chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar, chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Lança um riso e dor, melodia de amor, o momento que fica no ar. Olhe, olhe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal